E aí galera do canal, David Durval Vídeo novo Olha a situação com essa ovelha Vou pegar ela aqui e agora foi o dedo Nos espins, cheio de espins Situação do pelo Vou tentar cortar Na tesoura Tesoura Olha como vai ficar Né Manda um cheirinho aí Olha aí pessoal como está ficando A tosquia da ovelha Eu não imaginei que o negócio era complicado Tá aqui Eu acho que daqui uns 15 minutos eu termino Que é ruim Eu não tenho o equipamento Certo de fazer Mas bora lá E aí mulher, está ficando mais bonito isso Olha aí pessoal, como eu já vi mostrando no início do vídeo Estou quase terminando Falta pouca coisa Daqui a pouco eu Já está empurrando o outro aí Concluo Tá muito contato Não tento não Mas está aguentando Vai passar frio agora O ajudante Tira esse pedaço aí Quando está pendurado Ela vai achar melhor Pode vir para o soltar E aí galera Terminei viu Tá aqui ó Filha de lã Tá aí ela Lembrando que isso não é um serviço profissional Isso aí é só para Deixar ela mais folgada Ela estava com muito espinho Muito, muito espinho Agora está livre Né nega É Isso aí Galera se inscreve no canal Compartilha Deixa seu like Quem tiver alguma dica melhor Da forma que eu fiz É só Deixar aí nos comentários Que a gente Vai tentar botar em prática Valeu Aquele abraço